Sempre a gente precisa articular o que se foi com aquilo que a gente ainda vai ter A vida fica muito mais bonita quando a gente consegue administrar com sabedoria Essas duas realidades, o passado e o futuro Mesmo porque o presente, esse momento que nós temos agora É a articulação de dois tempos, um que eu não tenho mais e o outro que eu nem sei se terei Então essa sabedoria me colocando na possibilidade de ver o meu tempo presente Como uma oportunidade de fazer valer o passado que eu tive com todas as dificuldades Com tudo aquilo que me foi penoso e ao mesmo tempo não permitir que o que me foi penoso Me impeça de sonhar um futuro melhor Você que participa da minha vida de maneira tão direta Você que me acompanha, você que é meu amigo Eu tenho refletido cada vez mais no conceito de amizade Enquanto um vínculo que nos fraterniza Que nos coloca, ainda que a gente não participe da vida um do outro no dia a dia Quando nós identificamos pessoas Que estão articulando sonhos semelhantes aos nossos Num tempo onde tem tanta guerra, onde tem tanto desentendimento pelo mundo afora A gente encontrar pessoas que estão fazendo o seu esforço pessoal De estabelecer pontes ao invés de quebrá-las De não permitir que o preconceito nos afaste um dos outros Que o preconceito nos impeça de conhecer pessoas Que às vezes a gente julga mal Num tempo onde o mundo tem sido tão cruel A gente diminuir a crueldade no espaço que nos é possível Você identificar pessoas que estão fazendo isso também Isso gera uma amizade, uma fraternidade cristã Ainda que um outro esteja lá na Indonésia e eu aqui no Brasil Saber que aquele homem que ama numa língua diferente Com costumes diferentes Está buscando os mesmos ideais que eu Me torna amigo dele Ainda que a gente nunca frequente a casa um do outro Olhar nas marcas daquilo que a gente viveu ao longo deste ano O aprendizado para aquilo que a gente pode viver a partir de agora Volto a dizer A dificuldade do meu ano foi muito grande Mas ao mesmo tempo tão em paz, tão visitado pela esperança Porque é isso que Deus me move A viver Eu não posso dar testemunho da minha fé Se eu estiver desanimado com a vida Por mais tribulações que eu tenha Talvez você saiba, eu tenha me escutado contar Um dos episódios difíceis da minha vida este ano Foi que a minha casa caiu, literalmente Uma chuva muito forte em Taubaté A estrutura do meu telhado não foi construída de acordo Como deveria ser para suportar um volume de água muito grande Entrou água por todos os conduítes Eu perdi todo o piso de madeira Perdi os quartos O teto de gesso da casa toda caiu, desabou Foi uma coisa muito triste Eu me lembro que eu estava viajando E quando eu cheguei em casa, a teca Eu já vi pelo jardim, né? Eu já vi que alguma coisa muito séria tinha acontecido Foi no dia 9 de março isso Quando a teca me esperou descer do táxi Ela me abraçou já chorando Lembro direitinho como se fosse hoje Ela me falou assim Por favor, fique calmo com tudo que você vai ver E quando eu entrei, gente Foi uma visão horrível De você ver o fruto do seu trabalho De você ver o fruto do seu trabalho, do seu empenho, né? As suas coisas, tudo destruído A casa, aquela estrutura que até então Condensava afeto Que era o seu lugar de descanso Não existe mais, você não pode dormir Você não pode deitar, você não pode sentar E de repente a porta da cozinha ficou aberta E no meio dos destroços Daquela destruição toda Daquela sujeira toda Quem me surge correndo pela casa Feliz Sem saber o que acontecia O Luca, o meu cachorrinho E foi impressionante Como Deus me curou Através daquela criatura Naquele momento, sabe? Ele com aqueles olhões arregalados, né? Feliz porque eu estava chegando em casa Sem saber o significado Daquela destruição mesmo Porque ele nem sabia Que aquilo estava destruído, né? Ele só queria me encontrar O amigo dele tinha ficado Quinze dias longe, viajando E estava voltando naquela hora Ele não tinha a menor intenção De me olhar com alguma Com algum outro olhar Que não fosse a da alegria De me ver chegar Eu me lembro que eu sentei no chão E abracei aquela criatura E chorei tudo o que eu precisava chorar E é como se naquele momento Deus me fizesse entender Através do não entendimento Do Luca, da tragédia De que a vida pode ser sempre bonita Desde quando a gente encontre Um motivo Ainda que seja pequeno Para a gente recomeçar Na nossa história O que é uma casa destruída? Nada É um prejuízo financeiro? É O que a gente não pode permitir É que a casa caia dentro de nós O que a gente não pode permitir É que a estrutura que nos sustenta Possa ruir Através dos problemas Que a gente enfrenta Eu não tenho um filho Para me abraçar Quando eu volto Talvez você tenha Talvez você tenha Pessoas que possam Significar Todos os seus desastres Todas as suas tragédias No momento em que você Chega em casa E que te abraça Naquele momento O abraço da teca Foi um sustento Para mim Mas o que Deus Falou em mim Através daquela criatura Que não entende Nada de tragédia Identificar naquele momento A voz de Deus Falando em mim Da mesma maneira Como falou Francisco de Assis Através da natureza Através dos bichos Me comprometeu ainda mais Com tudo aquilo Que eu precisava Deixar cair dentro de mim Junto com aquela casa Que às vezes Não é só uma parede Que cai Não é só um teto Que desaba São estruturas humanas Dentro de nós Que precisam ruir O nosso apego Quem sabe Ao nosso apego O nosso apego Ao que é material E de repente Quando eu olhei Para tudo aquilo Que materialmente A gente pode reconstruir E eu vi o meu amigo Que não poderia ter sido Reconstruído Se ele tivesse sido morto Da mesma maneira Como nós olhamos Para um pai Para uma mãe Para um filho E você perceber Que aquilo Não é material Que pode ser reconstruído Que se a doença Nos leva Se a morte Nos abate Não tem como Recomeçar Aquela pessoa De novo Uma parede Você reconstrói Um teto Você arruma Um portão Que caiu Você levanta Um jardim Que ficou destruído Você reconstrói Agora uma pessoa Não Um ser humano Será sempre A maior preciosidade Que nós podemos ter Na história Na nossa história Pessoal O amor O amor que a gente ama O perdão Que a gente concede Tudo aquilo que a gente vive No dia a dia Da nossa casa Com os nossos pais Com os nossos irmãos Com os nossos amigos Naquele momento Naquele momento O abraço do Luca Aquele olhar sorridente Para mim Me dizia só isso Que bom que você voltou Ponto final Que bom que você está aqui Ponto final E aí Depois que a gente encontra Alguém que nos diz Que bom que você está aqui Com o rabinho que balança Ou com uma voz Que é possível ser dita Que bom que você veio Que bom que você chegou Que bom que você faz parte Da minha vida Então nós estamos No caminho certo Minha gente Esse ano Quero paz No meu coração Então vamos fazer A nossa parte Quero a paz Então eu vou construir Nas pequenas coisas Eu vou construir Nos meus relacionamentos Eu vou fechar As portas Que eu preciso fechar Para tudo aquilo Que é nocivo Para mim Posso ter coragem De fechar portas Por mais doloroso Que seja Fechar aquela porta Porque eu sei Que aquela porta aberta Não me traz paz É mudança de vida É mudança de vida Para que ele não continue Amargando o prejuízo A mesma coisa Nós precisamos fazer Através da nossa vida afetiva Começar a prestar atenção Nos relacionamentos Isso que nós alimentamos E tanto nos afastam Eu gosto de dizer A paz A paz é o momento A paz é o momento Amigo dos encontros Também Amigo da intimidade O que nós não podemos Abrir mão É de estabelecer Essa fraternidade universal Nós precisamos ser amigos Da humanidade Nós precisamos alimentar Uns pelos outros Esse sentimento de respeito Que me faz olhar para o outro Com respeito que ele merece De não ter De não me sentir No direito De invadir o que eu não posso Ou de tratá-lo Com desrespeito De impor-lhe fardos Que não são dele Dele Essa amizade é tão bonita Minha gente Quando nós descobrimos Que cada um No lugar em que vive Com as pessoas Com quem convive Está travando o mesmo ideal Lutando pelo mesmo ideal Nós queremos ser pessoas melhores Dia 15 de dezembro Eu fui ordenado padre E eu acompanhei Mesmo sem responder Porque é impossível Eu acompanhei as manifestações De pessoas do Brasil inteiro Dizendo Ô padre Parabéns pelo seu dia Eu fiquei pensando No significado De tanta gente Querer me parabenizar Naquele dia E eu fiquei percebendo Essa teia delicada Que nos une Eu sou um padre Que participa da vida Dessas pessoas Eu sou um padre Que sou amigo Dessas pessoas Sem saber que sou E que essa amizade Essa fraternidade Ela é alimentada De maneira espiritual Não é nem presencial Não Sabe Eu saber Que alguém Está querendo o meu bem Neste momento Ainda que não participe Da minha vida Ainda que não Bata na porta Da minha casa Ainda que não esteja Comigo no meu dia a dia Essa fraternidade É possível Quando nós Identificamos Que nós queremos O bem do outro Que eu queira Somente o bem do outro Marcas do que se foi Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Novo em cada amanhecer Marcas do que se foi Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Novo em cada amanhecer A conversão é isso É quando você olha Para tudo aquilo Que está marcado em você Pelos acontecimentos E você permite Que a graça de Deus Atue sobre aquele Território que está Machucado Sobre aquele Território que foi Ferido Volto a dizer O ano foi difícil Para todos nós Eu tive as minhas Dificuldades Você teve as suas Eu tenho as minhas Feridas Você tem as suas E agora Só que nós não queremos Virar este ano Permitindo que essas Feridas continuem Nos determinando Nós só queremos Que elas nos ensinem Que elas nos levem Tomar novos Posicionamentos É bom isso É bom você perceber Que Deus Agiu na sua vida Através daquilo Que foi ruim Que Deus modificou Suas perspectivas Isso é conversão Minha gente É quando nós Damos a Deus De realizar em nós Aquilo que sozinho Nós não sabemos fazer Ou não temos coragem Conversão É você dar a Deus O direito De realizar aquilo Que você não consegue Nem tem coragem De realizar sozinho Tantas coisas No meu jeito de ser Eu não posso Modificar sozinho Posso fazer O meu esforço diário Mas eu preciso Dessa ação de Deus Conversão é cura É modificação de rumo É reorientar o rumo Da mesma maneira Como o dia nasce Me dá a oportunidade De ver Todo o seu ciclo De novo Amanhã Nós teremos uma manhã Teremos uma tarde Teremos uma noite Esse ciclo Eu sei de cor Mas tudo o que acontecerá Ao longo desse ciclo Para mim Será uma surpresa Onde vou Quem eu encontrarei O que escreverei O que falarei E tudo isso Pode estar A serviço Da nossa conversão É você olhar Para o ciclo Desta vida Que nunca termina Sempre teremos noite Sempre teremos manhãs Madrugadas Tardes Oportunidades Horas A nossa disposição E agora? O que fazer Com a hora Que eu tenho O que fazer Com o dia Que eu tenho O que fazer Com o novo ano Que está diante Dos meus olhos O que que no meu coração Eu quero que neste ano Seja mais nobre O que que no meu coração Eu quero que neste ano Seja mais elevado Olho para as marcas Que ficaram Olho para esses sonhos Que eu tenho Concilie o passado E o futuro De maneira sábia A fazer com que Essa conciliação Esteja me dando Um presente De qualidade Que apesar da vida Ser difícil Nós nunca temos De parar De sonhar A gente morre muito Quando a gente Para de sonhar A gente morre demais Quando a gente Idealiza e não sonha Quando eu acordo Sabendo Da mesma maneira Como o dia Será uma surpresa Eu não sei o que Por mais que eu tenha Uma rotina programada Calculada Quem disse que Deus Não pode me surpreender Quem disse que Alguma coisa De miudinha Pode acontecer Me provocar Uma alegria Não sei Quem disse que Isso não pode acontecer Então olhar Para a vida Que a gente tem Para este ano Que a gente tem É como se a gente Desse a Deus O direito Olha Senhor Eu quero Ser surpreendido Por um novo tempo Eu quero permitir Que as minhas destruições Que tudo aquilo Que ruiu em mim Este ano Seja de profundo ensinamento Que me encha De sabedoria Que me conceda a graça De identificar Tudo que em mim Pode ser ainda Mais bonito E esse é o nosso desejo Retornar cada vez mais O nosso jeito De ser bonito Belo Justo Verdadeiro A realidade É muito atraente Quando ela condensa Essas três realidades Ela é bela Ela é justa Ela é verdadeira Quando nós Nos dispomos A viver o cristianismo Outra coisa A gente não quer Senão Permitir Que a beleza de Deus Esteja refletida em nós Que esteja refletida Nas nossas atitudes Como é que um cristão Reconhece o outro Na maneira como se acolhe Eu posso dizer Bonito Que eu vivo O evangelho Que eu sou ministro Disso Ministro daquilo Eu sou padre Eu sou profeta Mas se eu trato mal Uma pessoa que se aproxima Eu dou um contatestemunho Para ela Eu gero nela Uma descrença Do meu cristianismo E o pior Eu fico descrente De mim mesmo Que o grande A grande armadilha Do diabo em nós É quando ele nos Faz ficar Presos A essas mesquinharias Que desabonam O que nós sabemos Do nosso cristianismo Porque não é o julgamento Do outro Que me derruba É o que eu me faço Quando deito a cabeça No meu travesseiro E eu sei que eu não agi De maneira cristã É assim minha gente Cada vez mais Permitindo que essa luz Chegue na nossa consciência Transforme radicalmente O nosso jeito Como olhamos para nós O jeito como olhamos Para o outro Essa luz Que inunda O nosso quarto Retirando tudo aquilo Que é penumbra Que nos faz tropeçar No meio do escuro Quando o quarto Está escuro demais É um perigo andar nele A gente tropeça A gente pode se machucar Uma mente Que não está iluminada Por Deus Ela se machuca O tempo todo Por quê? Porque lhe falta Essa luz Que lhe orienta Que lhe permite Andar com segurança Que Deus ilumine Cada vez mais A nossa consciência Esse é o projeto De vida Que nós precisamos Ter para 2015 Que a nossa consciência Esteja cada vez Mais iluminada Para que Deus Nos dê condições De reconhecer Onde é que nós erramos Onde é que nós somos Mesquinhos Onde é que nós não Estamos agindo De maneira bela Justa, verdadeira Aí Aí sim nós estamos Adentrando o ano Como todo cristão Precisa adentrar Uma responsabilidade Que nos coloca Semeadores Da vida Que queremos colher Por isso Seja honesto Olhe para as sementes Que você tem semeado Na sua vida Olhe para as sementes Que você tem semeado Na vida do outro E perceba Se essas sementes Vão gerar coisas boas Vão gerar coisas ruins Veja Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto